Salve Petrópolis! Novos tempos estão chegando, hein? Primeiramente, fora Temer. Um golpe na democracia é um golpe nos nossos direitos. Um golpe contra a verdade e a história do nosso país. Nos últimos anos, nós, trabalhadores e jovens, conquistamos direitos e melhores oportunidades de educação e trabalho. Quando eu fui presidente da Uni, conquistamos com luta mais vagas nas universidades públicas e os recursos do petróleo para a educação. Tudo isso está ameaçado agora. Em Petrópolis, como em todas as cidades brasileiras, há uma luta entre a democracia e o retrocesso. A maioria dos vereadores não nos representa. São quase todos financiados por empresas de ônibus, hospitais privados ou empresas de obras. É gente que não tem o menor compromisso com a vida das pessoas. Nos exploram e querem nos tirar das praças e das ruas, calar as vozes dos estudantes, professores e artistas. Mas nós somos muitos e sabemos que precisamos nos juntar para resistir e avançar. Não temos apoio de empresas, não sou filho de político, nem tenho família poderosa. Sou filho da luta por liberdade e educação de qualidade. Precisamos de renovação e da união de gente como a gente, trabalhadora e comum. A cidade te chama. A cidade sou eu e é você. Mas não sou eu nem você sozinhos. A cidade somos nós. Daniel, Vem a 5, 5, 5, 5, 5. A cidade somos nós. Vem a 5, 5, 5, 5.